No dia 4 de novembro, haverá um workshop entre 9 e 13 da tarde, no Copacabana Suite Hotel, sobre Descubra os seis passos para se tornar uma advogada que lidera o seu próprio escritório e constrói o seu sucesso. Escritório de alta performance. Quem estiver interessado, é só entrar em contato com a BAMP para fazer a inscrição. Lembrando que haverá o ENAI, o Encontro Nacional de Advogados do Mercado Mundial. Anote aí na agenda, por favor, dia 30 de novembro a 1º de dezembro. Lembrando a vocês que para a BAMP é sempre melhor o PIX do que o pagamento do boleto. Então, sempre aquele abameano que preferir pagar a mensalidade pelo PIX, a BAMP agradece porque evita o custo. Aquele advogado quer fazer propaganda do seu currículo, da sua atividade, seja ele como advogado, ou outro tipo de atividade comercial que ele possa desenvolver. A BAMP tem o... disponibiliza um canal de propaganda. É um canal muito bom, tem visibilidade e é distribuído não só pelas mídias sociais, mas também todos aqueles que participam. E, por final, existe a condição daquele associado que indicar uma pessoa jurídica, passa a ter uma vantagem de isenção do PIX da mensalidade e sempre bom que todos possam se inventariar mais um colega para que faça parte aqui da BAMP. Bem, hoje nós teremos uma mentoria muito interessante e que demonstra hoje que a gente precisa muito desse tema, que é o negócio jurídico-processuais. Esse negócio jurídico-processuais na lei do Inclinato, ele vem se desenvolvendo e vem sendo bem utilizado. A doutora Juliana Frossá é advogada, pós-graduada em Direito Público e Direito Imobiliário, em Negócio e PIX, e Negócio, presidente da Comissão Imobiliária de Cachoeiras, de PIVI, membro da Comissão Imobiliária da OAB do Espírito Santo e membro da Comissão de Inovação e Tecnologia do IPAT. Lembro já, desde já, que a doutora Juliana não é parente da doutora Denise Frossá e também não conhece, é da mesma cidade do Roberto Carlos, mas não conhece a família do Roberto Carlos. Fico que vocês tenham claro, já está mais ou menos adiantado, tá? Então, pode começar, doutora Juliana. E desculpa a brincadeira, tá? Não. Primeiramente, boa noite a todos, a todos os membros, a todos os participantes. Primeiramente, e segundo, agradeço imensamente, é com grande prazer que eu estou aqui, espero atender as expectativas e contribuir de alguma forma, mas, na verdade, a ideia, eu acho também que, na verdade, é compartilhar e multiplicar, com todas as experiências e conhecimento de todos aí, que eu tenho certeza que tem muito mais, até mais do que eu, e sou muito feliz em estar participando, agradeço ao professor Haroldo, que é o doutor Haroldo que deu, convidou e deu essa oportunidade, que nos prestigiou aqui com uma excelente palestra, excelente presença aqui, tivemos um evento aqui na OAB de Cachoeiro, também foi lá na OAB de Vitória, falou maravilhosamente bem sobre o tema específico, e é isso, eu acho que o imobiliário, o direito imobiliário, ele está presente em todas as relações jurídicas sociais e pessoais, eu brinco que são três certezas na vida, a primeira que é a morte, todos vamos morrer um dia, a segunda é pagar imposto, e a terceira é adquirir, comprar ou vender um imóvel na vida, então, eu acho que é um ramo que eu, a cada dia me apaixono mais, com muitas nuances, como ela acabou de falar aqui no YouTube, no vídeo, é um direito multidisciplinário, ele trata de muitos e muitas coisas, e a gente até, dentro do ramo do direito imobiliário, a gente se especifica em uma matéria, porque, na verdade, não dá para você fazer tudo, eu ontem estive em Vitória, inclusive, porque Cachoeiro fica perto, mas aí a gente faz, eu sempre estou lá, faço parte da comissão lá, estadual, estou lá, trabalho também, fico lá, fico aqui entre Cachoeiro e Vitória, que é a capital, e ontem foi uma, eu assisti uma palavra lá, de dois advogados, sobre o direito condominial, que, particularmente, eu não mexo diretamente, e tem muita coisa, muita coisa diferente, jurisprudência a todo momento, então, a gente tem que... doutora Juliana, você me escuta? Eu acho que você voltou. Tem que tirar, tem que colocar o som para ela, gente, alguém tirou o som dela. Doutora Juliana, você está mudando. Não consigo. Ligar o seu microfone por aqui. Tem que falar com ela por WhatsApp. Vocês conseguiram me ouvir? Não. Alô? Agora o microfone voltou, a imagem está desligada, mas... Agora estamos. Espera aí, agora eu... Eu acho que a minha internet não está muito... Agora está sem som. Consegui? Sim. Agora está legal. Vocês me ouviram antes? É. Desde a hora do Aroudo até agora. Ai, tá. Desculpa, então. Então, vamos lá. Eu vou iniciar, então, esse bate-papo sobre negócios jurídicos processuais. É um tema, assim, bastante instigante. Confesso que existem muitas e muitas discussões sobre isso. A jurisprudência, ela é bem ampla. Não tem como esgotar, com certeza. E eu acho que é um tema bem legal aí para a gente poder falar. E eu vou falar, eu vou falar sobre o negócio jurídico processual de uma forma geral e trazer alguns exemplos dele nos contratos de locação, nos contratos imobiliários, das jurisprudências aí atuais e a forma de aplicação. Iniciando, a gente tem o que que, o que que essa cláusula geral de negociação processual, né? Ela é nominada, sim, até pelo STJ. E o que que ocorreu? No código de 73, não era prevista essa cláusula geral de forma como é hoje, de uma forma, prevendo de uma forma bem ampla, se colocando como se um negócio jurídico processual atípico. No código de 73 existiam algumas, algumas, algumas tipicidades que permitiam se colocar nos contratos algumas situações específicas, que a parte abrisse mão de, de certas situações específicas. No código de 2015, que veio toda a inovação e incluiu o artigo 190, que é a cláusula geral de negociação processual. você pode passar, Carolina, o slide? Vamos lá, vamos no primeiro aqui, que a gente está mostrando o artigo 190, que trata da cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. Você consegue colocar? É a primeira, é antes dessa. Isso aí. O artigo 190 do CPC de 2015, é o nosso CPC atual, ele diz o seguinte, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. As cláusulas gerais de negócios jurídicos, elas não, elas podem ser convencionadas antes, por meio de contrato, por exemplo, no contrato de locação, e podem também ser convencionadas no meio do processo, por exemplo, numa audiência ou mesmo num pedido da parte. Isso aí, o CPC deixou bem amplo. As partes convencionam e colocam a cláusula. Essa cláusula geral de negócios jurídicos processuais, ela vem fomentando o quê? Essa abertura que o CPC trouxe de se utilizar a mediação, a conciliação, visando priorizar a justiça multiportas, que se diz, que, na verdade, é evitar o uso do Poder Judiciário para a resolução dos conflitos. É uma das cláusulas que fomenta essa atividade processual. Por quê? Porque a parte, colocando uma cláusula geral de negócio jurídico processual dentro de um contrato, as duas pessoas concordam, as duas pessoas colocam, ela evita muitos problemas jurídicos e evita demanda. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele veio todo visando essa atividade de tirar do Judiciário aquela questão daquela justiça paternalista, onde as partes não tinham como convencionar muito, tudo era levado para o Estado juiz decidir. Hoje, não. Hoje, o Código de Processo Civil dá essa abertura para as partes, para os advogados, a fomentar essa atividade e trazer como se fosse... Eles comparam muito as cláusulas gerais do negócio jurídico com a questão da arbitragem também. é tentar resolver o conflito aqui fora sem precisar ir ao Judiciário. No parágrafo único, ele trata ainda de ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou quando alguma parte se encontrar e manifesta situação de vulnerabilidade. Conforme vocês podem olhar no caput do artigo 190, quando se pode usar cláusulas gerais de negócios jurídicos processuais? Em direitos que admitam autocomposição, as partes plenamente capazes, que podem fazer mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. É uma infinidade de cláusulas que podem ser usadas pelas partes. A gente não tem nem como esgotar. Na verdade, a doutrina diz que é a jurisprudência mesmo que vai direcionar toda essa situação jurídica. Porque dentro desse caput aqui, dentro dessa regra, desse regramento, o legislador deixou em aberto. O legislador não colocou nenhum, ele não mencionou no Código de Processo Civil as cláusulas que podem ser usadas, não colocou rol taxativo ou exemplificativo, porque, na verdade, é uma amplitude muito grande e ele deixou essa liberdade contratual mesmo justamente para que as partes tenham as suas vontades e os seus interesses estabelecidos ali, de acordo com as suas necessidades. e vamos passar para o próximo ou para a doutrina? Eu vou dar um exemplo aqui do Código de Processo Civil de 2015 que existem negócios jurídicos processuais típicos. Eu nem coloquei nos slides, mas eu vou dar três exemplos. Por exemplo, no artigo 191, ele fixa calendário processual para a prática de ato processual. No artigo 225 do CPC fala sobre a renúncia expressa do prazo, isso é uma espécie de negócio processual, só que é típico, ele não está dentro do 190, ele está em artigos espaçados dentro do Código de Processo Civil. E, por exemplo, a suspensão convencional do processo, que também é considerada um negócio jurídico processual, mas ela está dentro do 313, do inciso 3 do CPC. Aí vamos para a próxima? Vamos lá. Aqui, a gente trata de algumas normas especiais aplicáveis para o caso. Dentro do artigo 113, pode voltar, é lá mesmo. Ah, não, é para frente. O que que a gente, como advogado, quando for tratar de um negócio jurídico processual, quando for atender, quando for ter um cliente que vai fazer um contrato, fazer um contrato de locação, os requisitos que devem ser observados são os requisitos gerais contratuais. E o artigo 113 do Código Civil, principalmente, é observar a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. No 421, também, que foi acrescido pela Lei da Liberdade Econômica, ampliou essa liberdade dos contratantes, a gente também usa porque fala da função social do contrato, então a gente tem que se basear nessa legislação civil. E aqui ainda fala o 421A do Código Civil, ele ainda fala dando bastante essa questão da amplitude negocial para as partes, ele fala os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ou seja, o Código Civil lá de 2002, ele já traz toda essa situação que teve essa alteração na verdade em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, logo após o Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque a intenção do legislador é justamente ampliar, ampliar a participação das partes, fazer com que as partes tenham essa mudança de paradigma e de pensamento de que tudo deve ser levado ao judiciário. Justamente a criação dessa norma do 190 é uma coisa assim, uma mudança mesmo na mentalidade do legislador para trazer essa mudança na mentalidade nossa, que vamos ser os aplicadores do direito e ajustar toda essa situação na nossa realidade. e é bem interessante. O que a doutrina também ela diz? Na verdade, é claro que nessa norma aqui, essa liberdade processual de algumas normas, ela também não é o vale-tudo processual. Tem um julgado da ministra Nancy Andriga que ela fala assim, a doutrina ela tem que fomentar dizendo o seguinte, não é vale-tudo processual. Existem princípios, se afrontar princípios, princípios da eletricidade, eletricidade, boa-fé, lealdade, se afrontar qualquer princípio, a norma também não pode ser aplicada. O que é bastante importante na hora que for estudar ou for usar essa cláusula? Os enunciados do Fórum de Processualistas Civis. Eles tratam de, eles têm toda a listagem, eles especificam várias cláusulas que podem ser utilizadas. É muito interessante olhar, quem quiser, eu tenho aqui, eu posso ceder. E pode passar o próximo aí, por favor? até falei no anterior sobre a lei de arbitragem, acabei nem mencionando aqui, mas colocar no contrato também uma cláusula de arbitragem, ela é um dos exemplos que se pode usar, a cláusula de negociação processual. vamos lá aqui. A gente vai falar, nesse slide, na verdade, foi aquilo que eu falei, que é o controle judicial do negócio jurídico processual, que trata do artigo 90, que é o parágrafo único. O juiz, a forma que ele pode fazer o controle do negócio jurídico processual das partes, ele só pode recusar se houver nulidade, se tiver, se ele verificar que houve a inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta situação de vulnerabilidade da parte. Então, assim, ele não precisa, o negócio jurídico processual, não existe necessidade de juiz homologar em juízo, não existe isso. Existem várias situações levadas ao judiciário que a gente tem em jurisprudência, vou mostrar para vocês, mas, na verdade, é só para controlar uma nulidade, uma afronta, algum princípio processual ou constitucional, o que seja, mas, geralmente, os juízes, eles olham com bons olhos nessas questões, porque, principalmente, quando é contrato de empresas, e locação também, locação de ponto comercial, por exemplo. Vocês vão ver ali muitas questões envolvendo esse ponto e as pessoas discutindo, por exemplo, honorários. Se não for honorário sucumbencial, o juiz simplesmente fala assim, não podemos interferir, está no contrato e o contrato tem que ser cumprido. Então, essa liberdade contratual que foi dada aos contratantes, ela é importante porque fomenta toda essa atividade que trouxe, trazida pelo Código Civil de 2015. no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9307-96, ele fala o seguinte, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito com assinatura do visto, especialmente por essa cláusula. Então, vocês podem ver que aqui que fala da lei de arbitragem, ele sempre movimentando essa atividade para permitir que essa cláusula seja cumprida. Ainda que o conflito veste sobre nulidade do próprio contrato ou da cláusula arbitral, a controvérsia deverá ser decidida inicialmente pela arbitragem, não pelo poder judiciário. Aqui, falo no parágrafo único do artigo 8º da lei de arbitragem. O artigo 8º da lei de arbitragem, ela fala o seguinte, a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Então, na verdade, aqui, o judiciário, o legislador, ele evita, a todo momento, ele tenta evitar que a parte chegue ao judiciário. Então, essa abertura processual, essa abertura de utilização de arbitragem, por exemplo, ela é justamente para evitar a chegada de demandas ao judiciário. Nós sabemos que o nosso judiciário é abarrotado, não dá conta. então, a lei, o Código de Processo Civil de 2015, a lei de mediação também criada em 2015, praticamente concomitante ao Código de Processo Civil, que é a 1340, ela trouxe toda essa ideia de movimentar o judicionado, na verdade, antes, para não ter demanda, e justamente esse negócio jurídico processual, ele visa com que os contratantes coloquem ali todas as suas especificidades, todas as suas necessidades, para que, se houver um descumprimento contratual, eles mesmo ali se resolvam sem antes procurar o judiciário. Pode passar a próxima. Eu trouxe um, coloquei um dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o sexto, que sempre está falando da boa-fé, é a boa-fé contratual que todos sabem que tem que existir nos contratos. Ela é falada no Código Civil, no Código de Processo Civil ele trata da boa-fé processual também, que é dentro do processo, as partes não podem agir contra o princípio da boa-fé, e aqui no enunciado do Fórum traz um artigo sexto. Quem tem interesse em conhecer ou vai atuar ou quer colocar cláusulas nos seus contratos sobre os negócios jurídicos processuais, alguma cláusula específica, diferente, tem que olhar, tem que pesquisar dentro do Fórum de Processualistas Civis. Eles dão, assim, tem uma infinidade de cláusulas, eles colocam ali várias situações que podem ser usadas e não podem, porque, na verdade, essa cláusula, esse artigo 190, ele é um artigo que ficou muito aberto, muito abrangente, as pessoas têm muito receio de usar justamente por isso, você fica, as pessoas ficam um pouco receosas e aí tem que analisar com bastante cuidado. Orienta-se que as cláusulas de negócios jurídicos processuais, elas sejam, assim, muito específicas, detalhadas mesmo, para a gente, para não poder gerar e levar ao judiciário e tentar antes resolver toda a situação. Como nos contratos de locação, bastante interessante aí, vocês vão olhar algumas cláusulas importantes aí para poder colocar. Pode passar para o próximo. Aqui, no próximo slide, a gente está trazendo justamente alguns exemplos. Cláusula geral dos negócios de direitos processuais, o artigo 190, nos contratos de locação, que é a lei 8245 de 91. Nesse quadrinho do lado de cá, a gente tem alguns exemplos de temas de direito material, temas materiais que podem ser tratados, como pagamento, benfeitorias, prazo de locação, efeitos da mora e cláusula penal. E temas de direito processual, por exemplo, as liminares do artigo 59, calção. Eu tenho, vou trazer alguns enunciados para vocês, de calção, por exemplo, de vocês devem pegar bastante coisa aí também na prática, deixar previsto já no contrato que a calção pode ser o próprio aluguel que o inquilino saiu devendo, e a jurisprudência aceita isso, sobre penhorabilidade e impenhorabilidade, acerca da competência, acerca da citação, principalmente hoje em dia, essa questão da citação pelos meios eletrônicos, e sobre mediação prévia, que é trazido pela lei também 13.140, de 2015, que é a lei de mediação, e é importante também colocar nos contratos para tentar resolver aí o problema pré-processualmente. Isso tudo aqui, ele está dentro de um princípio, que é a autonomia privada e o autorregulamento da vontade, que é vigente nos contratos. Ele é um princípio que fomenta essa atividade, como eu disse, e é com base nele que tudo isso é levado a efeito pela lei e a jurisprudência acompanhando. Pode passar no próximo. O tema é tão importante que existe um projeto de lei, de alteração da lei de locações, que é o projeto de lei 4571 de 2019. Aqui, o artigo vai estar prevendo no artigo 58, ele está tramitando ainda, eu até tive a curiosidade de hoje mesmo consultar para saber em que fase ele está, ele ainda, a gente não sabe nem quando ele vai ser, vai acontecer. E o artigo 58, que trata dos despejos, nas ações de despejo, consignação e pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórios de locação, nos contratos regidos por essa lei, observar-se é o seguinte, no inciso 9, é lícito às partes, antes ou durante o curso do processo, estipular mudanças nos procedimentos relativos das ações decorrentes dessa lei para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, bem como, entre outros aspectos, a escolha do mediador ou do conciliador, a delimitação da matéria a ser ajuizada ou sentenciada e a gradação da responsabilidade pela sucumbência. Depois, eu até gostaria que vocês falassem para mim sobre essa alteração, o que vocês acham. Na verdade, se vocês forem observar, o legislador, ele está querendo alterar, colocando, trazendo o Código do Processo Civil para dentro da lei de locações, que a lei de locações, bem anterior, ela não prevê, ela teve as alterações, mas, trazendo novamente essa questão dessa justiça conciliatória, dessa justiça que tenta fazer com que as partes não adentrem na justiça para poder causar mais demanda, causar mais custos, causar mais desgastes e resolver o problema na fase sem processo. E ela vem toda fomentada de uma atividade já muito antes do Código do Processo Civil de 2015, criada pela lei de mediação. Eu sou, eu faço muita advocacia extrajudicial, né? Então, eu acho que é o futuro também do judiciário, a advocacia extrajudicial, e isso aqui é a desjudicialização, né? É também a desjudicialização. A gente observa também a importância desse movimento todo, justamente com a, com as questões das alterações agora, até nos cartórios extrajudiciais, né? A lei 1314, a lei, essa lei agora desse ano, 14382, que alterou a lei de registro público, né? Colocando a adjudicação compulsória extrajudicial, toda essa questão, tudo fora do judiciário, para trazer mais efetividade aí, nas demandas, mais efetividade processual, e mais celeridade, né? No nosso judiciário aí, que é tão castigado pela quantidade de demandas aí, e não consegue resolver os nossos problemas, e a gente fica aí penando na porta do judiciário para poder tentar ter rapidez aí com as nossas demandas. Vamos passar para o próximo? Agora, eu trouxe alguns julgados que tratam de algumas cláusulas de negócio jurídico processual dentro da lei de locações, dentro dos contratos. Aqui, nessa aqui, por exemplo, é fixação de honorários contratuais de 20% na execução extrajudicial. Esse aqui é um exemplo que o tribunal, o STJ, alterou e não permitiu que a cláusula fosse vigente, continuasse. Execução extrajudicial, citação do devidor para pagamento, fixação de honorários em 10% com fundamento no artigo 827. O que o STJ decidiu aqui nesse julgado? Ele disse o seguinte, como execução de título extrajudicial, existe a previsão já do percentual de honorários fixados já em 10%, que é o 827, o negócio jurídico processual não pode prever esse tipo de situação. Então, o judiciário veio e reformou e alterou aquele negócio, mexendo aí na demanda do credor e do devedor. Credor agravante que sustenta a existência de negócio jurídico processual, já que previsto a título de fixação em 20% para o caso de execução forçada. Impossibilidade, raciolégio no sentido de evitar litígia entre as partes, mormente na fase de citação para pagamento espontâneo. Vontade legislativa corroborada pelo artigo 827, parágrafo 2º do CPC, que prevê possibilidade de majoração na rejeição dos embarcos à execução no caso de inexistência ao final do processo, com trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono do exequente. Ou seja, o Código de Processo Civil aqui, nesse caso, ele já prevê, ele já prevê os honorários específicos para esse tipo de demanda. E aí, possivelmente, alguém fixou honorário de sucumbência dentro do negócio jurídico processual, o que não é permitido pelo legislador, não é permitido pelo judiciário, e aqui temos o exemplo utilizado. É importante também mencionar aqui, que eu acabei não falando com vocês, que a administração pública, ela também é permitida colocar negócios jurídicos processuais dentro das ações da administração pública. Isso também veio dentro do CPC, no artigo 174, se eu não me engano, que trata da criação de câmaras de conciliação e mediação para a administração pública, porque aí era falado antigamente, antes do Código de Processo Civil, sobre a indisponibilidade do direito. Na verdade, a gente aqui não vai tratar de mexer no direito indisponível, que é do direito público. Aqui, não se trata de renunciar, de expor ou transacionar o direito material em si, que continua vigorando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Aqui, ele permanece indisponível, mas é a forma do seu exercício que pode ser transacionado. Então, a gente traz também para o particular até mesmo essa frase, a gente não vai dispor do direito que ela tem, que está previsto em lei, a gente vai modificar a forma com que vai ser feito esse direito, como vai ser utilizado esse direito na realidade, dentro da realidade de cada contrato. Então, o negócio jurídico-processual é um importante instituto que veio do Código de Processo Civil e pode ser muito abrangido, muito utilizado, com muita eficácia por nós, advogados, nos contratos dos clientes. Vamos passar para o próximo? Próximo exemplo, redução dos prazos de contratos de locação, que também é uma possibilidade de negócio jurídico-processual dentro do contrato de locação. Aqui, a embargante aponta omissão quanto à alegada violação do artigo 190, que trata de negócio jurídico-processual. Acrescenta que a decisão embargada mencionou, mas efetivamente não emitiu juízo de valor em relação à violação do 190 do CPC, o qual permite a redução de prazos peremptórios, inclusive os recursos por meio de negócio jurídico-processual, independentemente da concordância do juiz. Esse julgado é do STJ, então ele vem confirmando aquilo que trata o Código de Processo Civil. O juiz não pode se manifestar. O negócio jurídico-processual deve acontecer em observância aos princípios legais, aos princípios constitucionais, mas o juiz e o juiz não podem se manifestar quanto a isso. E ainda ele coloca verifica-se, portanto, que os prazos peremptórios, como na hipótese em apreço, são insuscetíveis de serem modificados, exceto de comum acordo entre o juiz e as partes, e em casos excepcionais nos termos do artigo 191 do parágrafo 1º do mesmo diploma legal. Diante disso, não se pode tirar outra conclusão se não adquirir o teor da cláusula do contrato da parte dos demandantes aqui, de locação celebrada. Olha aqui um exemplo de negócio jurídico processual em contrato de locação. Todos os prazos processuais são reduzidos e fixados em cinco dias, inclusive e especialmente os prazos de defesa com o da contestação e embargo da execução. Afronta aos artigos, razão pela qual reconhece de oficinalidade ficando por consequência afastada da sua aplicabilidade. Deixa eu ver Vamos passar para o próximo? Acordo de despejo imediato. Esse é mais um outro exemplo. Despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença. Acordo judicial estabelecendo prazo para quitação das obrigações sob pena de despejo imediato. Validade das cláusulas estabelecidas pelas partes. Renúncia ao prazo para desocupação do imóvel. Artigo 190 255 do CPC. Ajustamento das obrigações das partes. Negócio jurídico processual homologação. Aqui, TJ do Paraná, ele fala inclusive de homologação. Na verdade, essa homologação deve ser do acordo feito ali depois, mas não, na verdade, não há necessidade de se homologar esse acordo quando ele não é levado ao judiciário, na verdade, porque a parte pode às vezes ficar com dúvida, falar assim, não, mas isso aqui eu vou cumprir, preciso para o juiz? Não precisa, não precisa, a não ser que a demanda já tenha sido levada para o judiciário e ali já houve aquela discussão. Nesse caso aqui também, o negócio jurídico processual aceito, falando sobre acordo em relação ao despejo imediato. Pode passar para o próximo. Acordo sobre penhora de imóveis, de imóveis, fase de cumprimento de sentença, acordo celebrado entre os antigantes, cláusula em que as partes concordam com a realização de penhora sobre dois imóveis como garantia, determinação de retirada de tal cláusula como condição para homologação do acordo, descabimento, o CPC de 2015 consagrou como uma possibilidade do negócio jurídico processual 190 caput, ou seja, mais um, o juiz aqui não interferiu no negócio jurídico processual formulado pelas partes. A penhora dentro daquele negócio jurídico processual foi colocada que ela recairia sobre dois imóveis que foram dados em garantia e continuou permanecendo, porque não houve nenhuma situação de nulidade observada, o negócio jurídico processual aceito. Próximo. Agora, sobre citação. Aqui, falo dos poderes recíprocos para citação. Ação de despejo com cobrança e surgência contra a decisão que indeferiu o pedido de citação do segundo réu na pessoa do primeiro réu. Essa é aquela procuração recíproca, onde as partes têm poderes para receber citação de um para o outro. Cláusula de outorga recíproca de poderes de representação. Reconsideração do juízo para admitir citação do fiador na pessoa do locatário por força da aludida cláusula. Ou seja, no contrato de locação colocou a cláusula específica, fez a procuração recíproca, tudo certo, tudo aceito, negócio jurídico processual. Foro de eleição, que também é uma cláusula muito comum utilizada, vale da cláusula de eleição do foro, firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes. Aqui, inclusive na hipótese em que se discute a licitude do próprio contrato ou do negócio jurídico, ressaltando ainda que a mera desigualdade do porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. Nesse caso aqui, a parte ela requereu, era uma empresa de menor porte e falou que não aceitava essa cláusula de eleição de foro, mas o STJ não voltou atrás, deixou permanecer a cláusula de negócio jurídico processual, porque a ideia é quando vocês contrataram, vocês são partes capazes, empresas e têm respaldo jurídico e aí veio se discutir isso aí depois não foi aceito e foi permanecido o negócio jurídico processual. Vamos lá para outro exemplo da locação, locação com benefício somente para o locador, é um caso que também houve uma disparidade aqui e não foi aceito o negócio jurídico processual, foi um caso que o juiz modificou e alterou essa cláusula declarando a lei inválida. Aqui foi uma ação de despejo e falta de pagamento, o negócio jurídico processual na observância da boa fé na relação jurídica diagonal. Cláusula que previu o negócio jurídico processual que se limitou a prever benefícios ao locador como redução de prazo, desocupação de imóvel de forma imediata sem garantia, recursos apenas com efeito devolutivo e custeio de eventuais provas sempre pelo locatário a quem não foi previsto qualquer garantia ou vantagem. ou seja, não tem como também você fazer um contrato e colocar o negócio jurídico que você só beneficiando uma parte. Pode até passar, mas se a parte for para o judiciário, o judiciário vai declarar nua essa cláusula. Porque aí vão ferindo princípios, vão ferindo proporcionalidade, boa fé na relação jurídica e aí realmente é o que pega nessa hora que não dá para poder dar continuidade a aceitar essas cláusulas que podem ser colocadas. Outro, repasse dos honorários advocatícios. Aqui, a cláusula contratual inserta em contratos de locação de espaço shopping center. O repasse ao locatário do dever de arcar com honorários advocatícios convencionais, diferente daquela anterior que a gente falou de sucumbencial, aqui trata de honorário convencional. E aqui é bacana, é interessante o que a ministra colocou. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacto a sum servando, reconhecendo-se neles verdadeira presunção de simetria e paridade entre os contratantes. Essa parte aí inclusive está na lei, na lei que eu citei aqui para vocês. Na hipótese dos autos, infere-se do exame da cláusula em apreço, transcrita no acordo recorrido, que a fixação dos honorários contratuais não ficou sequer ao arbítrio do locador, porquanto o montante foi fixado em porcentário sobre o valor total da dívida. Desse moro, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presume ativos e probos inexistindo na hipótese dos autos elementos que justifiquem a intromissão do poder judiciário no negócio jurídico firmado, devendo ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço que transfere os custos do locador ao locatário impondo a eixo o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados. Então, resumindo, o judiciário tem o limite de atuar e ele não vai atuar em todas as cláusulas que chegarem para lá, para ele, a não ser que afrontem a boa-fé, afrontem princípios, afrontem, inclusive, os poderes inerentes ao juiz e que é um meio que pode ser, deve ser difundido, é um meio ainda controverso, acredito que vai ser sempre assim controverso, hoje nós temos muita jurisprudência, eu peguei nessa parte para trazer para cá, eu trouxe bastante, tem bastante material, muita jurisprudência sobre o assunto, já tenho o CPC de 2015, já estamos aí chegando, já chegamos no sétimo ano dele, então já tem muito material, mas é ainda algo que os advogados e as partes não têm muito, têm um pouco de receio de utilizar, porque justamente ela é muito abrangente, mas fazendo de uma forma, observando-se os princípios contratuais, nós temos aí liberdade para atuar, liberdade para ter uma demanda ou não ter demanda, contratos mais ágeis, mais rápidos e soluções melhores para os nossos clientes, para as nossas causas e demandas que chegam. Então é mais ou menos isso, eu gostaria também que vocês colaborassem, perguntassem, façam alguma coisa, a gente tem dúvidas também. O tema é interessante, tem bastante colegas aqui querendo tirar dúvidas e fazer algumas perguntas, e eu tinha ouvido uma palestra do doutor Alonso sobre cláusulas processuais, achava que ele tinha conseguido esgotar o tema, mas eu vejo hoje que nessa aula que a senhora profere, esse tema é muito maior e a senhora esclareceu alguns pontos aqui que são de suma importância para quem trabalha no mercado imobiliário. Como eu estou hoje aqui na mesa, eu vou ter o privilégio de fazer algumas perguntas e depois eu vou passar para aqueles que têm interesse em perguntar. A primeira pergunta que eu faço é saber se a senhora pode disponibilizar esses slides para nós e a gente poder distribuir para todos os abaminhados aqui, porque já tem... Claro, doutor. Posso, posso, inclusive eu tenho também outro material, posso só me falar a forma, já passo agora, já mando para vocês, eu tenho... A Alessandra vai combinar com a senhora. Pode combinar, mando, mando o material, eu tenho todos os enunciados. Além dos slides, eu gostaria que a senhora pudesse também, que a senhora fez uma ressalva muito importante sobre os enunciados do conselho. Se a senhora pudesse disponibilizar? isso aí tem todos aqui. Essa aula para a senhora vai falar... E vou falar mais para os nobres aí, para os nobres colegas, eu vou disponibilizar os enunciados do Fórum de Processualistas, Fórum Permanente de Processualistas Civis, né? É nesse... São nesses enunciados que são observados e são colocados assim, várias e várias situações de utilização dos negócios jurídicos processuais. É muito importante tê-los em mãos para poder atuar na prática. E a minha pergunta... A minha... Eu tenho trabalhado com o contrato de locação e tenho feito cláusulas, essas condições processuais, né? Eu tenho cuidado de sempre que colocar alguma coisa que seja dessa forma do acordo processual, do negócio processual, fazer um breve relato, um breve histórico. ele tem que necessariamente ser curto também para o contrato não seja muito grande. Mas, então, vamos ter muito uma hipótese que eu fiz e que as partes aceitaram que os prazos processuais passassem a ser por dias corridos e não pelos dias úteis. Sim. A gente tem um preâmbulo bem pequeno, bem sucinto, para que, se por aventura isso for discutido ou for indivinado, existe uma justificativa. não basta só colocar a cláusula de que o prazo processual passa a ser por dias úteis, mas a gente tenta justificar para que, para que, se houver uma discussão, nem sempre a gente, a pessoa que auxilia o contrato é o mesmo que vai executar na hora. Então, tem uma justificativa. O que o senhor acha? Sim. Eu acho que, assim, eu acho que o que a gente verifica na doutrina, na jurisprudência, é que o contrato tem que ser, é que essa cláusula do negócio jurídico processual, ela tem que ser mais detalhada possível, doutor, porque, para não gerar, realmente ela ficar em dêne de dúvidas na hora que acontece o problema, porque na hora que está contratando, está todo mundo muito feliz. Agora, a questão é depois, que acontece o problema, se ela não tiver muito, a doutrina, ela fala muito sobre isso até, os doutrinas, eu tenho, eu vou até tentar achar aqui, mas eu vou passar esse material para vocês também, do Vambier, é muito bacana, eles falam assim, é amarrar o quanto puder, para não poder gerar. Eu acho que os considerandos também são bem interessantes, né? Considerandos são, verdade. É, porque ajuda a exemplificar as situações. Eu gosto muito de considerando. Posteriormente. Eu gosto muito de considerando. É, eu coloco também. A outra coisa que eu vou contar, a senhora fez uma menção sobre o projeto de lei, nesses slides, esse projeto de lei, ele vai também ao encontro da questão do despede extrajudicial, não é? Vem, vem, ele trata, ele trata. Ele trata isso, né? Ele vem como uma forma de juntar essa questão do despede extrajudicial. Na verdade, doutor, tem o PL, aqui eu estou colhendo a mão aqui agora também no meu material, que é o PL 3999 de 2020. É até do Rio de Janeiro, o deputado. É o doutor Lúcia, ele teve a gente conversando conosco. Ah, isso aí. Ele fala do... É, isso aí. Bom, seria interessante, né? Dispede extrajudicial, tomara que ele consiga prosseguir. Foi uma boa palestra. Espera aí que o doutor Felipe quer fazer uma pergunta, que eu já vou passar para ele. Depois eu vou ver com a Alessandra aqui se tem alguma pergunta no chat para passar para a senhora. Tá, tá joia. A preferência é o coro, porque aqui na sala hoje o coro vai ficar. Pode falar aqui. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma... A indagação é a seguinte. Para requerir requerimento, para fingir requerimento o despejo de menino, o locador, ele, ele, ele tem que depositar três meses de aluguel. Aham. E como meio de negócio processual, a indagação segue no seguinte sentido. É possível prever em um contrato que as partes pactuam o despejo de pediado e abrem mão desse... desse... Doutor, eu, eu, deixa eu trazer aqui, abrir mão da calção, aqui a lei, ela dá, a gente, eu trouxe uns exemplos aqui, deixa eu até olhar aqui. Abrir mão, ela, você pode, na verdade, fazer, trocar, colocar, por exemplo, você pode colocar, ali, nós trouxemos o exemplo, colocamos que a jurisprudência aceitou a calção dois imóveis, por exemplo, fora, sem ser o próprio imóvel. Tem outra também jurisprudência que eles colocaram como calção o próprio débito. Achei muito interessante isso. Eu até tenho isso aqui, eu até tenho isso aqui. O próprio débito calcionado. O crédito, na verdade, do locador, ele colocou e foi aceito. Você quer ver? Se ela passar, vai ter no caso para o julgamento. Olha aqui, é um agravo de instrumento do TJ de São Paulo. Eu vou dar uma lidinha aqui para o senhor. Ação de desprecho por falta de pagamento acumulado com cobrança. Deferimento de medidas eliminadas de ocupação condicionado ao oferecimento de calção. Locador que ofereceu o próprio crédito ou objeto da locação. Possibilidade. Nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9, da lei de locações, a contra cautela objetivo a segurar a reparação dos danos derivados de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento ao estado anterior das coisas ou ao menos a compensação pelos danos. O locador sustenta a existência de um crédito de aluguéis no valor superior ao montante exigido de calção. Desse modo, inexiste razão para deixar de acolher o pleito. convém observar que a calção pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação de medida poderá ser objeto de compensação. Abrir mão, abrir mão, total, acredito que não dê certo, que a lei de locações não dá essa abertura. Agora, fazer essa troca tendendo a ir para beneficiar até dentro do processo, você está dentro do processo de locação, o processo foi correndo, você fala, excelência, o crédito está aumentando cada vez mais a minha calção. Então, são casos assim, os casos são muito concretos. Mas o que o doutor Felipe falou tem acontecido muito e a discussão é muito grande sobre isso, sobre... Porque eu entendo que tem que ter um equilíbrio, eu entendo que tem que ter um equilíbrio e por se tratar de um direito disponível, eu também entendo, porque, tipo assim, se no final eliminar, reverter, vai para o locatário. Então, eu penso que se no negócio processual mantiver o equilíbrio, ainda que trate no primeiro momento na cláusula, na negociação pré-processual, acredito eu, no curso do processo pode fazer como a doutora está falando. Ah, o crédito está maior, então já dá para morrer aí a situação da calção. Mas a pré-processual, eu entendo que poderia por ser um direito disponível e desde que não anere muito, como você botou um julgado aí, até que eu já li esse julgado, dizendo que está beneficiando um lado e o outro não. Eu acho que desde que as cláusulas no negócio processual Equilíbrio contratual, né? Isso aí, mantenha o equilíbrio e aí no pré-processual a gente abre mão, mas eu te dou alguma outra vantagem, por exemplo, um taco maior para poder sair do imóvel, não só aqueles 30 dias, de repente colocar no vento, sabe? Ou diminuir o valor, enfim, a gente tentar ali jogar para não um lado e nem o outro. Doutora, eu acredito porque os direitos do imobiliário e a locação, no caso, são direitos patrimoniais, né? Tudo que é direito patrimonial é passível de convenção entre as partes e a gente colocando isso dentro das cláusulas de negócio jurídico processual com a convenção das partes ali também não vejo não vejo problema. A questão, ela bate um pouco na... O que nos contratos de locação está muito em voga essa discussão, né? do negócio jurídico processual? Porque a questão bate porque a lei é muito específica, a lei de locações. Então, nem tudo que a lei fala a gente vai poder mexer. Eu trouxe alguns exemplos. Tem muitas que são contra essa questão do pré-processual abrir mão total. Exatamente. O que que... o CPC, o Código de Processo Civil deixou muito, de forma muito genérica o negócio jurídico processual. É por isso que gera dúvida. Aí vai caber a gente aqui, nós, nós advogados, né? Operadores do direito junto com os juízes e tentar encaixar aí a melhor maneira. sobre aí. É. Justamente. É bem interessante. que se fizer de alguma forma que não tenda por um lado, por exemplo, a questão mesmo da apelação dos recursos, né? De aumentar ou diminuir o prazo, o prazo ser corrido. Ah, numa execução provisória não precisar calcionar também acontece? acontece. Você tá entendendo? É. Então, a gente pode, de repente, acordar que a partir de tanto tempo de não preciso calcionar, eu posso levantar o valor imediatamente, mas aí a gente faz uma outra situação pra não ficar ruim pra você também, se lá na frente a situação reverter. Entendeu? Eu acho que se for pensar por esse lado, dá pra poder utilizar, né? Pra poder utilizar a cláusula e fechar sem precisar ir pro... Porque eu também sou muito do social, não gosto muito de ficar justificando nada, não. Se a gente puder resolver ali, né? Numa mediação e tal sem precisar na justiça é melhor, né? É. A justiça é complicada. É complicada. É. o colega aqui querendo fazer uma pergunta, continuar na pergunta, só um minutinho. Sra. Juliana, em relação à inserção de cláusula contratual no contrato, prevendo o reembolso dos honorários advocatícios pelo locador em razão de alguma necessidade de ingresso, de ação para rescisão do contrato, no despejo, por exemplo. como contrato advogado, honorário advocatício contratual, sim. Contratual as partes podem dispor, não é? Tanto é que eu trouxe aqui a jurisprudência, inclusive. Os contratuais, sim. Os sucumbenciais é que não tem como dispor, porque é questão dentro do processo, dentro do processual, e as partes não vão poder discutir sobre isso, né? Agora, os honorários contratuais podem ser, sim, inclusive está aqui. Eu vou disponibilizar no material, depois, quem tiver algum caso específico ou tiver interesse, pegar o inteiro e ter outro julgado, tem muito julgado, muito explicativo, assim, principalmente do STJ. Bastante interessante para poder estudar. Eu acho que a pergunta dele foi o seguinte, ele gastou, ele contratou um advogado e pagou cinco mil reais para que aquele advogado é transparção de despejo. Então, ele quer fazer a cobrança dos cinco mil mais do que ele deixou de receber de alguém, é isso? É o crédito. Ele quer saber se ele pode colocar no contrato o valor que ele, eventualmente, possa gastar na contratação de um advogado para ajuizar a ação. Pode, pode. Como negócio jurídico processual, honorário contratual, pode. Fernando, você quer, você pode falar alguma coisa, Fernando? Fernando? Fernando, você me ouve? Gostaria também de fazer uma pergunta, tá? Sim, sim. Doutor Emílio, eu queria sair daqui. Oi, agora vocês estão me escutando. É, Fernando, antes de passar para o doutor Emílio, você tem alguma coisa a falar? Você gostaria de falar alguma coisa? Não, na realidade, não, a gente está caminhando para o fim da mentoria? Deixa eu aproveitar, eu vou passar para o doutor Emílio, para o doutor Emílio falar, fazer a pergunta para eu poder depois... Não, pergunta não, gostaria depois de agradecer, doutor. Só um minutinho, então, só deixar ele acabar aí, a gente vai entrar nessa parte. Pode falar, doutor Emílio. Boa noite a todos. Boa noite. Parabenizar a palestrante, muito bacana a palestra. Agora, também até fazendo... Quem não estiver falando, coloca mudo aí o microfone, tente ouvir o voz de criança, ouvir o voz de uma porção de gente aí, quando a doutora estava dando as suas explicações. Isso é um pedido e um lembrete. Mas a pergunta que eu queria, que eu achei interessante, é um cliente meu me perguntou na semana passada. É possível inserir num contrato de locação, pode ser residencial, naquele prazo de 30 meses, a ressalva que tanto pode o locador como o locatário rescindir um contrato sem qualquer penalidade após 12 meses? Essa é a pergunta. Ei, doutor, boa noite. Sem qualquer penalidade, creio eu que seja difícil passar uma cláusula dessa. porque a gente vai de encontro à lei de locações específica, no ponto específico da lei de locações que o CPC não trata. O CPC é norma geral, processual, permite colocar, introduzir dentro dos contratos com essa liberdade contratual das partes. O CPC fomenta muito isso, o CPC de 2015, essa necessidade e prioriza muito essa questão de liberdade contratual, porém dentro de limites. E a nossa lei de locações tem umas nuances muito específicas. Tirar todas as penalidades, creio eu que não passa, não, porque aí vai prejudicar uma parte. Veja bem, seria tanto o locador quanto o locatário recebido. Aceitando. Para locatário, normalmente o locatário pede, a gente faz essa ressalva depois de 12 meses, pode deixar o imóvel em 30 dias e tal, sem qualquer penalidade. Mas aí o cliente perguntou, vem cá, eu também como locador posso também fazer a mesma coisa? Eu acho que a princípio não. Ao locatário pode, mas ao locador eu acho que não há essa possibilidade, correto? É, pode, é aquela coisa, pode até fazer, mas depois, se alguém quiser brigar com aquilo ali, depois pode ser desconstituída essa cláusula no Poder Judiciário. É isso aí. Ok, muito obrigado. Por nada, boa noite. Boa noite. Professora, agora a Alessandra vai fazer, vai ler os comentários da sua palestra para o Fernando depois ter a boa sinal e eu fazer a despedida. Tá, joia. Tá, joia. Tá ouvindo? Doutora Juliana. Ei, tá ouvindo. Se falou, né, essa semana que todo mundo aqui participando, quero ressaltar a doutora Ingrid, né, que é a nossa associada lá de música, a gente passou a entrevista no começo da nossa notoria de hoje e ela vem ativa aqui vários comentários aqui sobre o tema, né, assim, interagindo. Então, é, doutora Ingrid apareça mais aqui, né, nas nossas mentorias, assim como o nosso associado, doutor Antônio Augusto, a doutora Mônica do Conselho Fiscal, doutora Norma, aceitativa, quando não está no presencial, está no virtual. E o doutor Emílio, que fez parabéns, fez aniversário ontem, mas parabéns, e eu passo agora para o nosso conselheiro também, né, doutor Fernando Maia. Bom, boa noite. Doutora Juliana, eu queria agradecer à senhora a sua presença e a sua mentoria, a sua palestra foi excelente, justamente para essa parte também extrajudicial, que é muito importante e está cada vez mais, mais, assim, mais enfranhada na nossa vida, né? Então, eu queria agradecer à senhora em nome da, agora eu vou fazer uma propaganda, em nome da Comissão de Direito Condominial da BAMI, que eu sou coordenador, e em nome da BAMI também, e que a senhora volte sempre, seja sempre, as portas da BAMI estão sempre abertas para a senhora. Então, eu queria passar a palavra para o meu grande amigo Cláudio. Cláudio, fica contigo a palavra. Doutora Juliana, vindo ao Rio de Janeiro, será um prazer recebê-la aqui na BAMI, para conversas, ou mesmo uma nova palestra, porque hoje nós tivemos a certeza da sua capacidade jurídica, da sua capacidade de entendimento, de explicação, e sobreviver a nossa BAMI. Quero agradecer por todos aqui que estão presentes, o coro aqui presente, o coro virtual, e deixa a senhora, deixa eu só lembrar aqui, porque chegou para mim agora, que na terça-feira próxima, nós vamos ter uma live multipropriedade e dimensões econômicas do desenvolvimento urbano, com o doutor Nelito Gomes Azevedo. É uma ótima aparência que ele vai proferir também. Então, eu vou deixar a senhora para finalizar a sua aula, a sua explanação, para que a gente possa dar boa noite a todos. Olha, mais uma vez, muito obrigada, foi um grande prazer estar aí com, tenho certeza, grandes profissionais, com muita experiência no mercado, no imobiliário, como eu disse, é uma matéria, uma área que eu sigo apaixonada a cada dia. Eu gosto muito de processo também, na verdade, eu nem coloquei em nada, mas eu fui assessora de juiz durante 13 anos da minha vida, então, assim, eu peguei o processo anterior também, o código de processo civil anterior, ele veio para o código de processo de 2015, então, eu peguei essa mudança, bastante interessante, então, a gente sentindo isso, isso é muito bom, eu acho que os meios ex-judiciais de resolução de conflitos, eles precisam ser utilizados por nós advogados, pelos profissionais do direito, são meios muito bons de trabalho, e se você especificar, e se você fizer, é uma forma boa de garantir também os contratos, o lado profissional aí, da atividade, e o negócio jurídico processual, ele está nesse meio, ele está nesse meio, porque nem tudo, você justamente, você vai utilizar a cláusula do negócio jurídico processual, utilizando o negócio jurídico processual dentro de um contrato, colocando cláusulas que alteram os procedimentos, e que beneficiam as partes, justamente, evitar ir ao judiciário, é justamente para isso que o legislador criou isso, é para evitar chegar lá, para você ter essa abertura maior, essa liberdade maior de agir entre partes, para evitar o poder juiz aí que é tão castigante para a gente, e às vezes eu acho que fica muito mais caro do que fazer uma demanda extra, se você for pensar globalmente, porque o tempo que demora demanda, o tempo que você fica gastando com a sua mente para ficar cuidando de um processo, eu acho que é mais desgastante do que tudo, então eu tenho só a agradecer, agradeço aí a presença de todos os participantes, de todas as pessoas que falaram também, é muito rico isso, fico muito, muito feliz em estar participando aí com grandes profissionais de fora, eu aqui do Espírito Santo, agradeço de novo a oportunidade, e é isso, estou muito feliz da participação, e com certeza se eu for ao Rio, quero ir aí conhecer, quero participar, nas próximas, eu quero estar presente também, se for possível, e é isso, o material vai estar disponível, é só me falar por onde eu mando. Obrigada. A Alessandra vai entrar em contato com a senhora para passar a autorização e o certificado da palestra, e a autorização da imagem. Ah, está ótimo. Eu quero agradecer a todos que hoje estiveram aqui conosco, uma boa noite para todos, e até a semana que vem, na terça-feira. Boa noite. Parabéns para o doutor Emey, ele fez aniversário ontem, né? Parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Parabéns! O zado! Parabéns! Obrigado.